Bilil de Campina segue internado na UTI do Hospital de Trauma de Campina Grande após sofrer um mau súbito. A equipe médica que está cuidando de Bilil fez uma coletiva ontem para dar detalhes da situação do artista. Bilil de Campina deu entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande na manhã desta segunda-feira, depois de sofrer um mau súbito seguido de uma queda em casa. Segundo os médicos, um agravante é que nessa queda Bilil bateu a cabeça. Na ficha de admissão tem relato que o paciente deu entrada ontem com história de queda. O que ocasionou essa queda não tem como a gente ter essa informação. Então tem essa história dessa queda, onde ele chegou um pouco desorientado, confuso. Foi feito o atendimento inicial, foi feito os exames necessários tendo em vista com o hospital de trauma, o hospital de referência para esse tipo de paciente. Foi feita uma tomografia de crânio, uma tomografia de crânio, evidenciou um sangramento, certo? De pequena monta, causado provavelmente pela queda pelo TCE. Ele permaneceu na área vermelha e ao final da noite ele foi encaminhado para a UTI Laranja, onde se encontra até o momento. Entubado, respirando com a ajuda de equipamentos. Não é a primeira vez que Bilil precisa de internação diabético, com problemas também de hipertensão e paciente de hemodiálise. Em 2023 e 2022 ele também ficou internado em hospitais, depois de instabilidades nas taxas. Esse ano, ao se preparar para os shows do São João, Bilil recebeu recomendações de médicos para não subir mais aos palcos. Os médicos chegaram para a gente e começaram a dizer, não, acho que agora é um ambiente que tem muita gente, é um ambiente muito amplo. Pela questão da imunidade dele estar baixa, tudo, é melhor deixar Bilil mais no cantinho dele. Foi quando a gente tomou a decisão de começar a afastá-lo dos palcos. A princípio ele ficou chateado, porque ele não queria, porque essa decisão era dele, não era nossa. Mas é uma questão para poupá-lo. Bilil estava com um show marcado para o último sábado no Parque do Povo. Mas, na manhã daquele dia, a produção anunciou que ele não subiria ao palco do Maior São João do Mundo. O show que havia sido preparado aconteceu, mas conduzido pelos músicos da banda de Bilil. Como o Bilil de Campina não cantou no palco do Maior São João do Mundo no último sábado, ainda assim, amigos e familiares prepararam o que seria o seu último show, participando diretamente no palco. Isso aconteceria aqui, na Vila Cid de São João, onde inclusive existe uma estátua para homenagear Bilil. Nesse show, ele iria cantar junto com amigos, familiares e também seus afilhados musicais. Pessoas que inspiraram sua carreira também na obra de Bilil. Mas, segundo o produtor dele, quando Bilil se acordou na manhã da segunda-feira e começou a se preparar para esse evento, foi quando aconteceu a queda. A gente se espantou com tudo, quem estava com ele era o filho. E, segundo informações, ele foi ao banheiro, escorregou, caiu. E depois o resto vocês já sabem pelo que a equipe médica está passando. Nesse evento, preparado para uma despedida, também aconteceu o pré-lançamento da produção do vídeo-biografia de Bilil. Por mais uma vez, as homenagens aconteceram sem ele. A situação de Bilil é bem delicada. Segundo a equipe médica, essas primeiras horas na UTI ainda deixam muitas dúvidas. Mas a torcida de todos é para que Bilil se recupere. E que esse seja apenas mais um susto do maior carrego do Brasil. E aí E aí Obrigado.